Agora, a entradinha quente? Sim, por favor. Eu nunca comi nada assim. É sério isso? Mais do que sério. Eu... Adorei. Agu de carne? É. Tá incrível. Surpreende você? Ah, sim, me surpreendeu. Todos os pratos que a Madame Samovar fez pros meus pais. Levou três dias pra fazer? É... Melhor não perguntar. É. Foi importante ter feito tudo isso por mim. Especialmente depois da doideira que você passou. Senti saudade. Não temos tido mais tempo pra ficar sozinhos, né, Mal? Eu sei. Eu só faço você passar vergonha. Ah! Você tem um... Um guardanapo ou algo assim? Eu tenho um guardanapo. Eu coloquei na cesta. Deixa que eu pego. Que isso? Nada. Eu coloquei aí dentro pro caso de chover ou... Encanto de leitura rápida. Encanto de cabelo loiro. Encanto de comida. E eu elogiando você por se enturmar tão bem. Fazer o seu melhor. Reverta o momento que acabou de passar. Remova com... Reverta. Tá colocando um encanto em mim agora? É, tá sendo muito difícil pra mim. As coisas são difíceis. Você acha que aprender a ser rei é fácil pra mim? Não! Achei que estivéssemos nessa juntos. Ben, estamos nessa juntos. Não estamos, Mal. É claro que não. Você tá mentindo e guardando segredos de mim. Achei que tinha acabado isso. Aqui não é a Ilha dos Perdidos, Mal. É, pode acreditar. Eu sei disso. Então por que tá fazendo isso? Por que... Eu não sou... Uma daquelas belas princesas cor-de-rosa, Ben. Eu não sou uma daquelas damas da corte. Eu sou uma grande fraude, entende? Eu sou falsa. Isso é falso. Isso é falso. Leve este banquete, esta refeição magistral de volta ao que é real. Essa é a verdade, Ben. Mal. Não, não. Pasta de amendoim com geleia é meu favorito. Nesta noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau